Direto do meu refúgio, te convido a assistir a mais um programa Márcia Travessoni Highlights, uma curadoria especial de conteúdos feita para você. Aqui você fica por dentro dos assuntos que foram destaques no Ceará, no Brasil e no mundo, e também na nossa plataforma. Quem nos acompanha aqui sabe que é recorrente mostrarmos sempre mulheres inspiradoras e empreendedoras, e também darmos força a esta corrente feminista. Mas ao longo da última semana, por conta do Dia da Mulher, a gente preparou conteúdos muito ricos e importantes, tanto para nós mulheres, como também para os homens e todos os outros gêneros. Começamos no domingo, com o MT Indica, contando a sintonia entre Aline e Lisa Telles Chaves. Elas são mãe e filha, e contam como se inspiram uma na outra. Ser mulher é algo plural, não dá para definir em uma só palavra ou conceito. Então, nossa equipe definiu seis termos que traduzem a essência feminina. E convidamos seis mulheres para definir cada um deles. Eu falei de amor, Rafael Otoshi falou de cuidado, Duda Riedel definiu sororidade, Imaculada Gordiano falou sobre empoderamento, Yara Canta conversou sobre beleza, e encerrando a série, Cristiane Leitão falou de cuidado. Quer ver todas essas entrevistas e definições? Está tudo no site MT. Você já ouviu falar da cacique pequena? Também no nosso site você pode encontrar uma breve história sobre ela. Ela é cearense e é a primeira mulher cacique do Brasil. Este ano, ela integrou a lista de mulheres pioneiras que o Google fez no dia 8 de março. A trajetória dela foi contada em parceria com o Sistema Cacomércio. Vale a pena conferir. Está buscando livros novos para ler? Atenção que tenho ótimas dicas para você. Já confere a lista que a gente fez com cinco obras feitas por mulheres e que falam de mulheres. Sim, vencedora do prêmio Nobel e autora cearense entre as listadas, viu? Veja na plataforma marciatravessone.com.br E a gente encerra o giro de hoje com uma ação solidária. A Associação Anjo Rafael e o Grupo Bacura Solidário estão à frente da campanha que visa comprar 100 capacetes Elmo. Esse equipamento é um respirador não invasivo que foi desenvolvido no Ceará e ajuda muito no tratamento de pacientes com Covid-19. A intenção desses dois grupos é comprar os capacetes e doar para três unidades de saúde de Fortaleza. No site MT você vê como ajudar essa campanha e fica sabendo quais são os hospitais beneficiados. Gostou do programa MT Highlights de hoje? Então compartilha e se inscreve lá no canal MT. Até semana que vem. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E hashtag vai dar certo.